Oi, oi gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a decoração de Natal da minha casa. Nós vamos decorar a frente da nossa casa e vamos montar a árvore de Natal. E eu vou mostrar um pouco para vocês. Mas antes de tudo, deixem o seu like e se inscrevam aqui embaixo no canal. E se você quer ver esse vídeo, vem comigo! Vem pro mundo da Dudinha! Olha como tá ficando ali em cima, ó. Pedro tá ali. Ó, ele vai colocar ali agora. Continuando aqui. Já veio do lado e do baixo, ó. Aí, o povo tá ouvindo, Pedro. Aí, vai até ali. Olha a casa da gente, né? Deixa, ó, Xuxa. Ali que vocês estão vendo é porque tem uma antena. Aí, tirou. Aí, ele conta sete lâmpadas, ó. Que ele é bem perfeccionista. E coloca sete luzinhas em cada... Cada breguacinho daquele ali. Sei lá, explicar. Coloca tudo certo, né? Pronto, gente. Sobrou muito. Ô, mãe! Vai voltar colocando mais. Cadê, Xuxu, que sobrou? Porque sobrou muito, ó. Aí, ele vai voltar colocando outra onda. Aí, depois eu mostro a vocês. Onda sem convívio. Tá amarrada. Gente, ficou assim. Até ali, ó. Nessa casa. E, de noite, a gente mostra melhor vocês. Gente, agora a gente vai montar a árvore de Natal. E vamos mostrar um pouco pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau!